Isso aqui é uma demonstração inequívoca de como a rua do Cresce Avelino, nas proximidades aqui da Caixa Econômica e também do supermercado Cardoso, virou a verdadeira terra de ninguém. Olha só, um carro parado, no meio da rua, enquanto esse camarada aí vai fazer, sei lá o que, no supermercado. Deixa o carro parado, no meio da rua. Olha a placa aí pra você anotar, viu? Desse grande profissional. Enquanto isso, você que tem N ocupações e obrigações tem que ficar esperando um malandro desse resolver os problemas dele com o carro estacionado no meio da rua. Vê se pode, isso é aqui em autos, tá? Não vai passar, não. A quantidade de carros esperando pelo engraçadinho ali, ó. Tá vendo? Como é viver numa terra sem lei?